...que vai abrir essa conferência e fazer toda a divulgação. Isso aí seria uma sensibilização para a conferência. Nós estamos chamando de mini-conferentes. Realizadas ao sábado, como era o primeiro-jubro. Isso, isso, aquele modelo ali. Então, a nossa ideia era fazermos 18 nas escolas municipais. Aí vem, para nós fazermos 18, só temos o mês de julho e a primeira semana de agosto. Seriam, então, cinco sábados. Nós pensamos, vamos fazer esses eventos simultâneos. Nas 18 escolas, três escolas simultaneamente estariam tendo essas conferências. Mas íamos ter problema com palestrante para estar nessas escolas. Então, a estrutura, a infraestrutura, no modo geral. Isso aí é o que nós queremos. Tem 18 escolas, é o que nós queremos. Mas nós estamos vendo, na sexta-feira fizemos uma reunião e vamos fechar amanhã à tarde, que é melhor nós garantir e vamos realizar em cinco escolas esses mini-encontros. E vamos divulgar. Então, a primeira start foram para 18 escolas. No projeto tem 18 ainda. Porque a gente ainda não decidiu mudar. Mas existe a perspectiva de mudarmos para cinco escolas. Apeita a tudo, claro. Então, no projeto você vai encontrar 18. Nós queremos ver se juntamos mil mulheres para ficarem sensibilizadas à questão. Nem com as cinco escolas. Professores, e se alguma escola, por exemplo, souber e quiser fazer... Ah, a gente consegue fazer a nossa conferência ali. Ótimo, ótimo. Claro, claro. Total, total. Nós precisamos mobilizar lá. O socialismo, os erros temáticos. Os erros temáticos são esses aqui. Como foi que nós construímos aqui? No projeto, no objetivo 1, realizar reuniões e seminários locais nas escolas municipais mapeadas em França e SIGAS, com o fim de discutir os eixos temáticos a serem tratados na terceira conferência municipal. O eixo 2 é definir entre as mulheres participantes das reuniões e seminários locais as representantes que vão para a conferência municipal. Porque depois dessa sensibilização, essas... Exatamente, algumas dessas que quiserem, nós vamos... Na escola mesmo, nós falamos, bom, quem quer participar da conferência municipal que vai ser no final de agosto? Então, de cada encontro desse sábado, nós vamos tirar o número X de mulheres. O 3 é reunir representantes definidos nas reuniões e demais internos da rede de mulher para irem até a conferência municipal. E no objetivo 4, vamos elaborar e encaminhar relatórios conclusivos atinentes aos eixos temáticos e levar para a conferência estadual. Entendeu? Porque disso tudo, nós vamos estar falando, olha, tudo o que nós estamos discutindo aqui nós vamos levar para a estadual, que é a estadual que leva para a federal. E o 5, construir indicativo para o primeiro plano municipal de política de poder. A nossa missão enquanto conselheiras é essa. Nós estamos com esse pacto de entre nós. Nós temos que segurar e conseguir fazer com que o João Henrique assine o pacto. Não é um plano municipal. Vamos ver se ele é assim. Bom, aí fizemos aqui uma justificativa com base no decreto, tudo direitinho. E tem aqui já a primeira etapa, a metodologia, reuniões, palestras e grupos de discussões. A etapa preparatória seria então essas reuniões simultâneas, que se não forem nessas escolas, o ponto que eu estou mostrando aqui, se não forem nessas escolas, nessas escolas não, quatro simultâneos, se não forem simultâneos, vai ser uma escola. Mas a ideia é que nós... Mas pelo menos os 5 sábados. Os 5 sábados vão acontecer. 9 de julho, 16 de julho, 23 de julho, 30 de julho e 6 de agosto. O horário sempre de 8 às 13. Por que de 8 às 13? Porque nós não respondemos de recursos para alimentos. Alimentação ao gosto. Então a ideia é conseguirmos um kit lanche. Um kit que tenha um lixo, um biscoito, um suco, alguma coisa, que a gente consiga... Porque se intensifica no período maritinho, não é? É, termina às três. Aí colocamos aqui como atividade duas palestras pela manhã. Palestras que falam sobre o eixo temático. O eixo temático da Conferência Nacional é esse aqui. Aí vamos conversar um pouco, pegar, colher as informações, gravar, filmar. As palestras serão as mesmas? Todas serão as mesmas. Todas serão as mesmas. Professora, e isso então, as 5 escolas estarão dentro do regimento? Além das escolas que pedirem? Sim, sim. Então a senhora acha que algumas... Porque como tem o setor de mulheres organizadas, por exemplo, em Salvador, como é que elas estão tratando isso? É um problema? Não, não. Ou estão tratando isso com bons olhos? Na quinta-feira nós participamos de uma reunião com a articulação de mulheres brasileiras que está criando um setor específico da MB Bahia. Pessoas já oriundas do movimento de mulheres como Martaleiro, Tânia Palma, a galera trouxe como o rei. As histórias que a gente já vem trazendo esse trabalho. A rearticulação, no caso da MB aqui, está se dando já a partir do ano passado, que elas participaram da conferência, e esse ano também Brasília teve uma conferência também no encontro lá. Então a gente chamou, a Célia fez o convite pessoalmente para que elas fizessem junto com a gente essa realização da conferência. Então está havendo uma articulação, a gente está tentando articular para o movimento de mulheres ao da UGAD. Tem a ABM, tem a Marta, tem a ABM, tem a gente lá também da UGAD. Eu estou perguntando, só para saber se eu posso divulgar? Sim, pode. A MB já foi sensibilizada. E no dia 7 a gente tem uma reunião. Falta o formal. Nós fomos para a reunião, eu pessoalmente falei para ela. Falta o formal, mas isso só pode pôr mais amplo. Nós soubermos o curso de semana das escolas e tal. Algumas foram convidadas para construir, para estarem na construção desse projeto. Isso aí, as escolas que quiserem se colocar, participar também. É como se vocês estivessem fazendo uma convocatória. Exatamente. À sociedade. À sociedade.